Quais serão os investimentos prioritários de Santa Catarina em 2024 na área de tecnologia da informação e comunicações? Primariamente, nós estamos investindo muito na aquisição de parcerias via 13303. Então, a ideia é realmente transformar o SEASC em uma agência de transformação digital. Então, é criar uma plataforma, dessa agência, uma plataforma onde a gente vai plugar várias parcerias. Nós já temos alincadas mais de 10 parcerias. E nós fomos a primeira empresa desse tipo no Brasil a fazer uma parceria com uma empresa norueguesa, que é a PICEL. Criamos um produto chamado Eterno, que é uma forma de você digitalizar e conservar dados com validade jurídica, em meio físico e também em uma nuvem, no caso, com segurança. Então, isso você consegue digitalizar todos os serviços do Estado, todos os dados, todas as informações e rapidamente acessar quando necessário. Então, realmente, acabar é eliminar com aquela papelada. Realmente, é zero papel. Então, nós conseguimos fazer isso com bastante velocidade e qualidade. Além desse projeto, você tem o tradicional. Você lida com um legado, provavelmente, de investimento. Como é que lidar com esse legado? Como é que fica a questão do mainframe? Como é que vocês estão trabalhando isso? Então, nós temos uma estrutura de mainframe que está para ser desligada. É a única. O resto todo já está convertido para tecnologias mais modernas. É realmente um custo alto a gente ficar mantendo esse negócio rodando. Mas, realmente, é retirar, talvez, como é uma estrutura também legada, não só a estrutura da mainframe, mas os servidores são pessoas legadas já há mais de 70 anos. Então, a gente tem que, realmente, correr com isso para rapidamente tirar isso e transferir. Mas, é um sistema, assim, não digo que não é prioritário, mas é um sistema auxiliar, um sistema de patrimônio que a gente quer, realmente, retirar, que a gente já está fazendo esse processo de transferir isso para uma arquitetura mais moderna, que não vai ficar muito mais tempo. Acredito que, no máximo, até 2025, a gente consegue eliminar. Como é transformar uma PROD em uma agência de transformação digital? Não, esse é um desafio, realmente. Esse é o desafio que eu coloquei para o próprio governador, quando ele me convidou para assumir esse papel. Ele falou, olha, realmente, a gente precisa começar a pensar de forma diferente, porque, fora do serviço público, as coisas evoluem muito mais rápido, andam muito mais rápido. Então, a gente precisa também se adequar a essa nova realidade. Então, a nossa ideia, realmente, é criar essa plataforma, onde a gente vai trazer mais gestores para, realmente, gerir, né, ou coordenar esse esforço com as parceiras. As parceiras na ponta vão, então, fazer essa venda em nome da nossa PROD. Então, a gente começa, então, a ter uma capilaridade maior e uma velocidade maior. Então, a nossa ideia, realmente, aqui, é realmente não fazer mais contratações de desenvolvedores, talvez analistas, por alguma coisa que a gente está avaliando, mas muito mais gestores, né, para a gente poder, então, desenvolver tecnologias em parceria com esses parceiros estratégicos, né, esse é o certo. Então, a ideia é, realmente, acelerar isso, de uma maneira que a gente tenha vários tipos de serviços inéditos, então, porque, realmente, a T33 requer isso, né, que a gente consiga ter o protagonismo do Siasc, mais o protagonismo da empresa, criando um produto único, a gente consegue, então, e exclusivo, né, a gente consegue, então, acelerar essa adoção, tanto no Estado, como outros Estados, como também os municípios. E para os municípios, que isso é uma coisa interessante, nós já firmamos uma parceria com um consórcio de municípios do Estado de Santa Catarina, que hoje tem todos os municípios do Estado debaixo dele, então, realmente, pegar a nossa plataforma de produtos e entregar para o próprio consórcio, oferecendo a ponta, né, sem que a gente tenha que ir até o município, o próprio consórcio vai. Então, realmente, trabalhar com esse conceito de parceria, é fazer mais com menos, na realidade, essa é a nossa ideia. Então, a gente vai, começa a enxugar o nosso custo, mas também aumenta a nossa receita, utilizando essa rede de parcerias. Você falou em receita, deixa eu te perguntar, como é que fica a questão do equilíbrio entre custeio e investimento? Porque esse é um problema do Estado na hora de compra de TIC. O que é custeio, o que é investimento? Então, a gente está tomando um certo cuidado com isso, pelo seguinte, a gente está fazendo investimento próprio. Então, a gente não está nem pedindo nenhum centavo do governo para poder fazer um investimento para comprar maquinário ou para contratar gente, então, a gente está fazendo tudo isso em casa. Então, a ideia realmente é, nesse tocante, pegar os recursos que a gente está adquirindo com novos projetos e contratos e realmente reinvestir nós mesmos de uma forma coordenada, sem ter que ficar no final do ano, olha, o governador, preciso de mais dinheiro porque faltou coberta aqui para esse ano. Então, realmente isso, a gente está bem focado nisso, digerir a PROD. Apesar de ser uma empresa 100% pública, a gente está com uma visão muito de empresa privada, de celeridade, de resposta rápida. Tirar, muitas, a gente tem essa, a gente vê aqui na BEP e percebe que a gente tem a mesma dor. A PROD é cara e devagar. Então, assim, desmistificar isso, tirar isso, tirar essa coisa ruim que às vezes é impressa nas PRODs, e principalmente lá no SIASC, para poder mudar esse conceito. Olha, não, realmente, nós somos uma empresa, nós não temos nenhuma exclusividade do governo, então nós competimos, inclusive, com o setor privado. E muitas vezes isso nos coloca numa situação meio difícil, porque você fala, eu tenho um produto que vocês consideram caro, mas na realidade não é caro. Ele tem muito mais, vamos dizer assim, qualidades do que o produto lá fora. Prova disso, que é o próprio Eterno, que é esse produto que eu comentei lá, de digitalização e armazenamento de informações, de forma confiável e qualidade jurídica, ele é mais barato do que soluções mais simples. Então, se você fizer uma pesquisa de mercado, você vai encontrar, olha, não, o Eterno realmente é mais barato do que qualquer outra solução que se diz ter a mesma qualidade ou até mesmo inferior. Então, realmente, a gente está batalhando muito nisso, de ter um preço competitivo, ter seriedade para atender o cliente e realmente tratar o cliente como se fosse uma questão privada, não só o público, não ter aquele tempo, ficar no processo esperando até ser atendido. Realmente é ter velocidade e conseguir entregar o melhor para o governo, o melhor valor para o cidadão.